Bom dia, estamos aqui com mais uma aula da nossa disciplina, contamos aqui com o convidado, que é o Erickson Sampaio, da ASCOM, que vai falar para a gente de uso das redes sociais como efetiva ferramenta de tecnologia e comunicação. Então, a gente agradece, eu e o professor Marcos Manderlei e os estudantes do doutorado do PPGTC, essa parceria, desejo a você uma boa palestra. E aí fica a seu critério se as perguntas vão ser durante ou ao final da sua apresentação, Erickson. Tudo de bom aí, boa apresentação. Pronto, obrigado, professor Alexandre, obrigado, Marcos, bom dia, oficialmente. Eu sou o Erickson, sou da Universidade do Estado da Bahia, sou técnico, formado, Alexandre Boleira foi meu professor, então eu tenho uma formação em ciências contábeis, e isso, eu não trabalho mais com ciências contábeis, Alexandre, não sei se você sabe, eu sou contador, mas não estou mais atuando, e eu segui uma nova formação. Eu fiz outra graduação na Uneb, me formei em letras, me especializei também na área de letras, e trabalho atualmente como professor e também como, na Uneb, como assessor de comunicação do Campus 9, aqui em Barreiras, e a convite do professor Marcos. Eu estou aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre as redes sociais, trazer um pouquinho da experiência que a gente tem aqui no Campus 9, nesse trabalho nas redes, principalmente nesse momento de pandemia, onde foi um dos únicos canais que sobrou para a gente, diante do isolamento, que a gente podia chegar perto da comunidade acadêmica, chegar perto dos alunos, e é isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês compartilhar. Marcos fala, você me apresentou como palestrante, Marcos também, mas vamos fazer como se fosse um bate-papo, como se a gente estivesse conversando, e vocês podem fazer as perguntas, tirar as dúvidas na hora que a gente estiver ao longo aqui da apresentação. Eu achei melhor a gente trabalhar em tempo real, eu consegui colocar o... fazer uma configuração aqui no computador, que trouxe a tela do celular para o computador, para a gente poder acompanhar. Eu vou mostrar para vocês o Instagram, eu escolhi o Instagram como rede base, para a gente poder trabalhar e falar um pouquinho hoje, na nossa aula. Se você quiser aprofundar mais um pouquinho sobre outras redes, a gente pode ter outros momentos, estaria sempre à disposição. Mas eu acho que o Instagram é a rede social da vez, da atualidade, é o que está sendo mais... é o que está divulgando mais as informações, seja informações no âmbito da pesquisa, no âmbito da universidade, no comércio, no mercado, na vida pessoal das pessoas, do social mesmo, isso no mundo todo, o Instagram está disparado. E hoje, todas as vendas, todo esse marketing das empresas acontecem pelo Instagram. É uma rede social que é gratuita, na maioria dos casos. Claro que você tem algumas ferramentas que são pagas e que você pode... Isso geralmente mais com empresas que precisam divulgar ou fazer vendas dentro do próprio aplicativo, mas a gente consegue usar esse aplicativo para divulgar a universidade, para divulgar as instituições ou a vida pessoal da gente de maneira gratuita, sem necessidade de a gente fazer nenhum tipo de pagamento. Eu vou aqui compartilhar a tela, vou fazer a apresentação do... do nosso... Marcos, deixa eu ver aqui se eu consigo lembrar aqui como é que eu... E aí eu consigo compartilhar só a tela, não é isso, Marcos? Eu não sou... a gente não usa bastante... eu não uso bastante o Teams, eu uso mais o Meet, até pela facilidade com os meus alunos, mas eu vou tentar aqui compartilhar para vocês. Só um minutinho. Acho que eu vou colocar a área de trabalho. Está aparecendo para vocês, gente, a minha área de trabalho? Sim. Pronto. Eu vou desligar um pouco... Pronto. Eu vou desligar um pouquinho aqui a minha câmera, vou pedir licença para vocês, para que a gente possa focar mais na parte do... Só um minutinho, vou deixar o meu áudio. E agora eu vou com vocês aqui. Então, esse aqui é o Instagram da universidade, neb.oeste.oficial. A gente criou esse Instagram, ele tem pouco mais de um ano. Foi em junho do ano passado que a gente começou a advogar todos os eventos e acontecimentos do departamento. E essa aqui é a nossa página de perfil, que é o usuário que tem acesso. Aqui são todas as nossas publicações. E a intenção de mostrar essa página para você é trazer algumas dicas que eu também fui aprendendo com outras pessoas, com outros sites, de outras instituições, ao longo do meu trabalho dentro da ASCOM. A gente traz experiências e a gente vai observando e a gente vai aplicando e cada vez vai aprimorando. Não sou aquele expert, como eu falei no início, mas é isso que eu quero trazer para vocês. É de como é que a gente está funcionando, como é que está acontecendo esse trabalho aqui na universidade através das redes sociais. Então, aqui eu tenho a nossa apresentação principal. Vocês devem conhecer o Instagram. Muitas coisas, vocês devem usar o Instagram de forma pessoal, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui ele de forma de divulgação de trabalhos, divulgação de eventos. Acredito que vocês também querem usar o Instagram nesse sentido, aí dentro da universidade de vocês, dentro das pesquisas de vocês, publicizar essas questões aos alunos, aos professores, aos técnicos, à comunidade que acompanha a instituição de vocês também. Então, a gente tem aqui a parte onde é bem interessante que essa é uma das partes principais, o nome que a gente dá à universidade, a imagem que a gente coloca de perfil é a identidade visual que a gente tem da Uneb, a entrada da universidade, que é a rampa principal que a gente tem na Uneb. Logo aqui, a gente tem a parte de identificação. Vou abrir aqui para editar o perfil. Então, a identificação, o nome da instituição, o nome do usuário que a gente traz, o site. É interessante que a gente tenha esse link do site para que o usuário que queira conhecer a universidade, a instituição, além do que está sendo mostrado, ele possa ter um link que seja encaminhado a uma página oficial com as informações mais robustas da universidade. Aqui é o próprio portal do departamento. E a gente tem uma parte aqui onde a gente fala, eu coloquei a Universidade do Estado da Bahia, Campus 9, e assessoria de comunicação do Campus 9 porque é a gente que cuida do site. Então, aqui a gente tem informações de e-mail, informações de telefone. Vou voltar aqui, não vou fazer nenhuma alteração. Então, a gente vai começar pela organização das publicações. Então, a gente... Essa aqui é a publicação que a gente tem mais recente, com o Encontro de Letras. A gente vai abrir as inscrições para a submissão de trabalho. Aliás, já estamos abertas até dia 11 do 10. Então, a gente... Os alunos, eles ficam sabendo de uma maneira bem mais rápida, porque todos eles estão seguindo a universidade. A gente conseguiu, em um ano, em um pouco mais de um ano, 1.428 seguidores. A cada dia a gente está tendo mais seguidores. Isso é importante. E a gente tem aqui uma... Se vocês observarem aqui, que a gente segue apenas 31. Então, a gente... Pelo trabalho que a gente vem fazendo, pela divulgação, e pela importância que os alunos estão dando a essa ferramenta, olha a diferença de seguidores para a quantidade de pessoas que a gente está seguindo. Então, quando a gente olha esse quadro, esses números, você vê como isso está sendo importante, dentro de um campus novo, do campus da nossa universidade, onde a média de público da comunidade acadêmica, Marcos pode me confirmar, mas é em torno de 1.500, mais ou menos, não é, Marcos? Somando todos os alunos e professores? Ou a gente chega a 2.000? Não, não. Chega a 2.000. Chega a 2.000, né? Então, a gente já está perto de uma... pelo menos ter o mesmo quantitativo de pessoas sendo atingidas. Ainda tem, claro, que ainda tem alguns alunos que, por conta da pandemia, ainda não está seguindo, mas a gente tem um quantitativo muito grande. A gente pode dizer que mais de 50% dos nossos alunos, dos nossos professores, dos nossos técnicos, eu acho que professores quase todos seguem, os técnicos seguem. Então, o Instagram, ele se transformou hoje dentro do Campus 9, a principal rede social, a principal mídia de divulgação dos nossos trabalhos. A gente tem aqui que a gente coloca as informações, aqui não coloco mais, aqui inauguramos a nossa biblioteca digital, o aluno agora tem acesso a todos os livros e a todos os livros da universidade, que estão sendo catalogados de forma digital. Ele entra com o login e senha. Você estava sabendo disso também, né, Marcos? Você também pode entrar, viu? Com o seu login, com a sua matrícula e seu CPF. Só não passa o seu CPF para... Você troca, viu, na primeira entrada, senão todo mundo vai conseguir acessar. Mas é o seguinte, então aqui dentro do Instagram, você consegue colocar todas as informações, todo o passo a passo, até o manual de uso da biblioteca, você consegue colocar aqui na bio da publicação. A gente tem a bio do Instagram e tem a bio da publicação, onde você coloca as informações exclusivas da publicação. Esse daqui é um carretel. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para consigo. O carretel, é interessante falar isso para vocês. Quando é que eu vou usar o carretel? Não, o carrossel. Desculpa, gente. O carrossel, quando é que eu vou utilizar? Quando você tem vários slides de uma mesma publicação. E eles têm que ser lançados todos... As informações têm que acontecer todas ao mesmo momento. Isso é importante falar, porque eu vou dar outra ideia aqui, dar outro exemplo aqui para vocês de cards. A gente chama de cards essa publicação. Hoje, a gente tem vários programas online, gratuitos também, como o Canva, para as pessoas mais... para os iniciantes, que estão começando agora a criar arte. Então, muita gente faz as suas artes no Canva e traz ela para o Instagram. Ou as pessoas mais experientes usam o Corel Draw, Photoshop, para poder fazer esses cards. Então, é interessante que você faça o carrossel quando as duas imagens, elas têm... a informação das duas imagens têm que chegar ao mesmo tempo para o usuário, o leitor do seu Instagram. Outra... Aí eu vou mostrar agora para vocês outra forma aqui, que são os cards que são da mesma... do mesmo evento, mas eles não foram colocados dentro de uma mesma publicação. Eles foram colocados separadamente. Que são esses nove cards aqui, que foi da Semana de Acolhimento do Campus 9. Aí você me pergunta, Eric, por que eu não posso também lançar eles todos dentro da... de acordo com aquela primeira publicação? Os dois juntos e o usuário, o seguidor, ele vai passando e vai vendo todos os cards numa publicação só. Porque esse aqui foi um evento que durou cinco dias. e a gente teve informação... As informações eram passadas dia a dia. Não era interessante que toda a programação fosse divulgada, tipo, na segunda-feira a gente divulgasse até sexta. Porque o... o... o seguidor hoje, o usuário do Instagram, ele tem... é... uma memória um pouco curta para gravar as informações que são associadas ali. Então, o que você vê ali está de forma bem... bem rápida. Você leu aquela informação... É tanta informação que você... que hoje vai sendo divulgada nas redes que no dia seguinte você não consegue mais lembrar a... a... a não ser que tenha sido algo de grande importância na sua vida que você consegue lembrar. Mas a maioria das publicações você leu, virou o dia e vem novas publicações, você começa a não lembrar da publicação antiga. Então, a gente fez o seguinte, é uma semana inteira de eventos, a gente vai soltando os cards sempre na véspera do acontecimento para que a informação fique mais recente na memória do seguidor. Então, a gente... quando for esse caso que a gente possa soltar as informações dia a dia, a gente faz de forma separada. Quando necessariamente, como esse caso aqui da biblioteca, eu não tenho como soltar essa informação sem a de cá. Porque, um, eu estou avisando que o... que a biblioteca está aberta, que a biblioteca virtual ela está funcionando, já está online. E o segundo, eu dou o passo a passo para poder fazer o acesso. Então, eles dois têm que caminhar juntos, não tem como separar. esse daí, desse passo a passo, você fez no Canva, não foi? Isso. Eu uso o Canva, eu também uso o Photoshop, eu uso o Corel Draw, mas, de acordo à necessidade ou à urgência do... ou tipo de informação, a gente escolhe a melhor plataforma para poder estar utilizando, entendeu? Se for uma coisa mais elaborada, que você... uma imagem, um logo que você precisa trabalhar da empresa, você não consegue fazer no Canva. O Canva, ele traz modelos pré-definidos, né? Então, se for uma coisa mais específica, aí você vai para o Corel Draw ou então você vai para o Photoshop, né? Usar as diferentes ferramentas. Então, vai depender de que tipo de informação você quer utilizar naquele momento. Aí, uma coisa que eu acho bem interessante é a estética. a universidade é um pouco difícil de a gente manter uma estética de imagem dentro dessa parte que a gente chama de... o feed, né? O feed dessa parte em quadrículas, né? Quando eles estão... Ele está à disposição de três em três, né? Por linha. A gente pode fazer a disposição um embaixo do outro, como assim, ou a gente pode fazer... o usuário também tem essa opção, ou a gente pode fazer ela reduzida porque a busca fica mais... fica mais fácil você buscar, né? As imagens estão menores, você vai... É mais fácil você encontrar a publicação que você quer e você já clica em cima. Mas a gente tem uma preocupação de ao máximo a gente criar uma harmonia de imagens e de cores para que não fique muito poluído quando o seguidor acesse esse pedaço aqui, até porque cada publicação é muito rica de informações, de itens e de cores, a gente não consegue manter. Mas o que a gente evita? A gente evita deixar duas publicações que tenham uma cor sólida, a cor predominante que ela fique uma colada na outra, porque isso dificulta a separação da publicação. Por exemplo, aqui eu tenho um azul e tenho um amarelo. Se eu colocasse duas coisas, duas publicações da mesma cor, isso dificulta a identificação individual de cada publicação. Então, quando você distancia as cores, você tem uma visão melhor até para fazer a busca do que você está querendo. Essa parte aqui, quando você vai publicar os cards, é uma forma de estética. Você sempre fazer em múltiplos de três, ou um só, no caso, se for uma publicação, mas se for mais de uma publicação, sempre fazer de três em três, para que sempre que você alinhe as suas publicações, as suas publicações estão alinhadas, ele consegue fazer um quadrado perfeito, entendeu? não fique... Olha a informação aqui, fica muito mais agradável você olhar ele de uma forma assim, onde está o quadrado perfeito ali com as nove publicações, do que se uma estivesse em local diferente, ou duas em cima, uma embaixo. Então, a gente também tem esse cuidado de deixar esse formato e outro tipo de publicação que você pode estar utilizando. Essa daqui é uma que a gente dá os parabéns aos egressos que são aprovados em curso de mestrado ou doutorado assim que eles saem da universidade. Então, nessa forma aqui, a gente também costuma fazer... Eu deixo uma estética para que eles fiquem assim. Você vê que aqui ele tem uma diagonal. eu deixo uma diagonal também legal que fica de uma forma diferente para não ficar duas, três, quatro publicações seguidas. O que é que pode acontecer? Eu fiz a publicação dessa aluna aqui, deixa eu ver o nome dela, Day Wesley, logo em seguida eu faço outra publicação da Carla. E o que pode acontecer? Na rapidez dos alunos, eles podem pensar que está se tratando ainda da mesma publicação. por quê? Porque as imagens e o fundo, o layout, ele é parecido. Isso pode dar a impressão que ele já viu aquela... que ele já leu recentemente aquilo ali. Então, a gente espera umas três publicações diferentes para o usuário ele dar uma distanciada da outra publicação para a gente publicar uma publicação que é parecida com a anterior. Outro toque legal também que eu queria falar sobre as publicações que vocês forem tirar fotos e forem publicar dentro do Instagram de vocês. Essa daqui é um caso bem específico que eu gosto de deixar essa foto aqui porque às vezes as pessoas tiram as fotos e eu não estou presente e mandam para mim para eu fazer a publicação. E eu não tenho como mais salvar a foto ou o evento já aconteceu e a gente não tem. A imagem que fica na busca pelo feed ela é uma imagem quadrada. Ela não é nem retrato e nem paisagem. Então, o que pode acontecer? Quando eu clico aqui você vê que tem uma série de pessoas dentro da foto. Certa foto foi tirada em um formato que não é um formato do Instagram. O formato padrão do Instagram ele é um formato quadrado. Ela não foi tirada no formato. Quando eu clico na foto eu tenho acesso a todas as pessoas que estavam presentes na reunião. Mas quando a gente volta lá para o feed de busca que a mesma foto está aqui ela cortou praticamente metade das pessoas que estavam presentes. Então, isso não é legal. Então, configure um celular de vocês obter as fotos a partir do celular configura o celular para fazer já a foto no formato do Instagram. se o objetivo daquela foto for a publicação na rede social ou Eric, eu tiro de outra máquina eu tiro de 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 outros equipamentos as fotos. Então, o que é que vocês podem fazer? Concentrar as pessoas no meio da foto. Entendeu? Deixando o espaço lateral sem ninguém. Então, pessoal, vamos juntar um pouquinho mais no meio e você deixa uma margem tanto para a esquerda quanto para a direita porque na hora que você faz a publicação e que ela vem para o feed de busca você não tem ela não vai cortar as pessoas ela vai cortar o cenário mas as pessoas que são que é o importante de você estar divulgando estar mostrando na sua rede social ele não vai ser cortado. Então, isso é são coisas são toques interessantes também que eu fui aprendendo ao longo ao longo do tempo de trabalho aqui a gente tem você vê que aqui ele não tem ele não essa publicação aqui dos aprovados do cursinho no vestibular da Uneb ele não ficou ele não está ainda perfeito as três publicações juntas mas a partir do momento que eu fizer uma publicação agora essas duas imagens aqui ela vem para a direita e essa de cima ela vai descer e eles vão ficar os três juntos então é uma preocupação a mesma coisa vai acontecer aqui com essas três aqui então é uma preocupação que a gente sempre tem que ter é obrigatório? Não é apenas questão de estética tem gente que liga para isso? Não então é algo que vai ser também a critério de quem está administrando o portal o Instagram de vocês aí aí aqui eu tenho as divisões que são os vídeos eu não tenho ainda nenhum Reels eu acho que todos vocês já conhecem já sabe já assistiu alguns Reels do Instagram Alexandre professor Marcos eu já já então o Reels ele é o Instagram ele sempre traz novidades né eu acho que quando ele começou se vocês se recordam quando ele começou ele era para postar comida todo mundo só postava comida no Instagram isso lá em 2011 2012 mais ou menos né você ir no restaurante postava aquele prato bonito da comida foi assim que ele com o Instagram começou e depois ele veio no formato de fotos mais específicas né ou seja você usava o Facebook para colocar tudo quando era tipo de foto aí você escolhia a melhor foto daquele momento que você postou 10 fotos no Facebook qual era que ia para o Instagram a foto mais bonita você fazia um registro só né ele tinha esse perfil inicialmente hoje você já ele perdeu um pouco daquela cara que foi mas assim era antigamente ficava 24 horas né salvo engano não elas ficavam as publicações do feed elas são eternas elas não apagam tanto que eu tenho uma publicação no meu lá de 2013 elas ainda estão até hoje o que fica mas elas eram não é eternas é se ninguém for lá se não fizeram com o Instagram igual fizeram com o Orkut se não se não se não se não acabarem com o Instagram não sei se você é do tempo do Orkut Marcos você é do tempo do Orkut fica eterno lá porque até quando quando o Orkut terminou eles deram um prazo de eu acho que de um ano para a gente poder fazer todo o backup de todo o material que estava publicado né para a gente não perder as fotos não perder as imagens teve um prazo para a gente fazer um backup de tudo que estava publicado né inclusive as legendas das fotos a gente conseguia fazer o backup para o computador antes que a rede saísse né de do ar é entrasse totalmente em desuso né o que fica 24 horas Marcos são os stories que são essa parte aqui de cima tá vendo por exemplo aqui eu estou entrando aqui nos stories da não está disponível é igual o status né do do whatsapp isso igual o status do whatsapp na verdade as redes sociais elas elas brigam entre si para cada um apresentar uma ferramenta melhor do que a outra do que a outra rede né então elas colocam nomes diferentes mas na verdade o o o o objetivo é o mesmo deixa eu ver aqui o Soma ó o Soma tem aqui tá vendo ele isso aqui é uma história do do Soma aqui é do da Uneb Oficial lá em Salvador então esse aqui são esses stories aqui aqui é o da TV Oeste a nossa TV repetidora da da Globo que a gente segue aqui também porque é importante para o departamento saber o que está acontecendo na cidade é então esses stories aqui são os que ficam 24 horas né que é esse formato então isso aqui Marcos a gente usa os stories né eu ia chegar nos stories ainda mas como você falou das 24 horas para aquelas informações que são de emergência que são urgentes que são aquela de impacto ou seja vai ter um evento hoje à noite 19 horas vai ter uma palestra com o professor Marcos falando sobre o balão como é que é o nome do balão aí Marcos você falou balão meteorológico isso então vai ser hoje à noite então você faz o que você coloca um story então o story é para dar aquela chamada aquele aviso ou quando você faz uma publicação no feed feed são as publicações que aparecem aqui embaixo isso aqui é o feed que eu estou passando são as publicações que não são apagadas essas publicações aqui elas ficam naquela parte que estão aqui né isso aqui ele não apaga então você vê você vê que tem aqui desde a primeira publicação está tudo aqui arquivado né o usuário vai ter acesso a tudo que está lá atrás né então os stories são essa parte aqui de cima onde são as publicações que a gente faz de maneira mais rápida então eu lancei lá no 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 feed eu coloquei aqui também da universidade os stories avisando que tem publicação nova quando o usuário ele vê isso daqui ele clica aqui em cima da publicação ele vai aqui eu não estou conseguindo porque eu acredito ó vem publicação consigo sim então isso aqui é no story o story vai durar 24 horas mas é como uma coisa bem interessante e foi lançado agora a biblioteca quando ele clica em ver minha publicação ele vai direto para a publicação que está no feed com as informações completas entendeu então o story você pode usar isso para poder divulgar o seu feed ou você pode utilizar para dar notícias que são rápidas aqueles acontecimentos que são do dia ou que você ou que não é importante que ele fique é uma informação que ela não é importante para ficar todo o tempo lá no seu story eu quero que as pessoas saibam disso mas isso aqui não é importante para que eles saibam daqui a dois ou três dias entendeu é suficiente que ela fique 24 horas isso aí é vocês que vão ver o que é importante ficar 24 horas e o que não é importante e o que foi que o Instagram lançou recentemente ele lançou os Reels os Reels eles são é uma ferramenta que ela veio para fazer concorrência com o TikTok o TikTok o TikTok foi lançado estava bombando como rede social e as pessoas começaram a utilizar muito o TikTok então o Instagram ele começou a ficar pensativo será que eu vou vai acontecer o que aconteceu no passado chegou a rede que vai substituir chegou a rede que vai substituir o Instagram então eles lançaram os Reels que é uma plataforma dentro do Instagram e que é praticamente a cópia do a cópia do é do TikTok aí o que que acontece Eric como é que funciona essa questão agora eu vou falar da parte mais técnica fiz a apresentação né do 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 Instagram de como a gente usa aí como é que como é que a parte mais técnica como é que funciona essa questão de das pessoas seguirem deles mostrarem o que o que o que eu publico né como é que qual o critério que o Instagram o Instagram usa pra poder é chegar levar o que você publicou a os seguidores né tem muita gente que fala assim ah não tá entregando a gente chama de entregar a publicação eu tenho mil seguidores mas só 50 pessoas que viram a minha publicação eu queria que os 1500 vissem a minha publicação então tem alguns toques que a gente pode dar né que faz o é chegar o maior número de pessoas né os stories os stories estão ficando um pouco em desuso desuso não da nossa parte desuso por parte do Instagram né eles eles querem divulgar os rios então o que é que ele faz o que é que ele segura não eu só entrego as suas publicações se você usar a minha ferramenta o campus 9 da UNEB eu deixei aqui o primeiro rios pra poder fazer aqui a gente não não tem nenhum rios ainda no 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 Instagram do campus 9 eu tenho no meu pessoal no da loja eu tenho aqui mas nesse daqui eu não tenho ainda porque os rios eles são os vídeos né que a gente faz de momentos engraçados de eventos de acontecimentos que a gente tem da universidade eles tem que ser vídeos pra gente colocar e a universidade como não tá produzindo esse material tá bem tá bem difícil de produzir esse material com alunos a gente tá os eventos não estão conversando de forma online a gente não tem é conteúdo de rios pra colocar mas eu eu tenho aqui uma homenagem que o professor Neto em nome da universidade fez a TV Oeste nos 30 anos e a gente eu tô com esse vídeo aqui eu vou fazer uma publicação no rios pra vocês verem o que é que acontece então o rios é o seguinte eu quero divulgar o Instagram quer divulgar essa ferramenta e quer obrigar que as pessoas usem essa ferramenta porque ele quer ele quer concorrer com o TikTok então o que é que ele vai fazer ele vai dizer assim eu só vou entregar as suas publicações se você usar a ferramenta do rios então se você usar o rios eu entrego tudo que você publica eu coloco pra todo mundo ver o que você publica se você não usar os rios pouquíssimas pessoas vão ver o que você tá publicando então isso é o que tá por isso que virou febre agora todo mundo tem a preferência coloca story coloca story mas a preferência das publicações agora dos vídeos estão nos rios qual é a vantagem de um para o outro os rios eles não desaparecem em 24 horas então são são informações informações que você pretende que elas fiquem ao longo do tempo né enquanto for interessante estarem ali nas suas redes não tem essa não tem a limitação de 15 segundos porque os stories tem a limitação de 15 segundos se você se você tem um vídeo de 45 segundos ele vai gerar não sei se vocês perceberam ele gera três stories separados por mais que eu saírem em sequência os stories eles ficam separados nos rios não acontece isso então essa é uma informação importante e a gente tem outro dado técnico que são os cuidados que a gente tem com ações dentro do Instagram que faz também o Instagram não entregar nossas publicações né que a gente chama de engajamento o que é engajamento o Instagram quer que você não use a ferramenta dele apenas para publicar o que é de interesse de vocês a rede ela quer que você tenha uma interação com seus seguidores ela quer que que esses seguidores que esses seguidores tenham uma relação social até porque a rede ela é social você não tem uma rede de divulgação então o que é importante o que é que eles observam isso eles chamam de o algoritmo né que dá conta disso não tem como um ser humano dar conta desse tipo de informação é informação que é feita pela própria máquina né então o que é que eles querem que você engaje não adianta porque que a gente todo dia a gente tá a universidade tá sendo vista e a gente tem cerca de 5, 6, 7, 10, 15 seguidores tem dia que a gente tem 15 seguidores num dia só por causa do engajamento o que é engajar é você conversar com os alunos é você responder é você não passar mais do que 24 horas pra responder uma eu vou abrir aqui ó os nossos agora não os nossos o nosso direct que é onde onde eu converso com com todos os alunos ó isso aqui tudo é conversa que vocês estão observando é são pessoas que entram pra tirar dúvida pra pedir contato eu quero falar com o professor Marcos Vanderlei não tô conseguindo a Uneb tá fechada como é que eu faço pra conversar com ele isso aqui ó tudo isso daqui é conversa de todos os dias que as nossas redes recebem dos alunos de toda a comunidade acadêmica então é você não passar mais do que 24 horas pra responder é uma pergunta que foi feita eu tô aqui com três solicitações isso aqui deve ter vindo de ontem pra hoje eu tenho um momento no dia que eu tiro pra responder porque senão a gente vive em função da rede social então você não passar mais do que 24 horas pra fazer essas respostas é é importante que quem te segue seja bem acolhido né mesmo que vocês não saibam da informação ele pode perguntar assim ah eu dei entrada num processo no colegiado de agronomia pedindo revisão de prova eu quero saber como é que tá eu não sei o andamento né eu não trabalho no colegiado eu não tenho acesso a essa informação mas o importante de quem de quem faz essa administração é ter aquele cuidado aquele cuidado com o seguidor é isso que vai fidelizar aquele seguidor que vai fazer ele não deixar de que seguir e que vai fazer ele divulgar a sua página então é você responder é você dizer que você é o responsável pela página mas não é responsável pelo setor e que nesse momento você tá entrando em contato com o setor e tá passando o contato dele ou pedindo o telefone dele ou então se o setor é lá do NUP que é onde Marcos trabalha aqui no Campus 9 tiver um contato um telefone ou um e-mail eu encaminhar esse e-mail pra ele pra ele poder entrar em contato diretamente com o setor responsável então essa é uma parte que é eu acredito uma das partes mais positivas da interação com as pessoas que te seguem esse é o compromisso é o que faz as pessoas acreditarem e é a credibilidade que o Instagram da universidade passa a ter a gente aqui não perde seguidores a gente só ganha seguidores é o tipo de informação que a gente leva não colocar qualquer tipo de informação são informações relevantes informações importantes outra coisa também que dá engajamento os alunos eles gostam de aparecer nas redes sociais da universidade então o que a gente faz isso acontece mais nos stories eles marcam a universidade coloca lá o ele está estudando lá online nossa não aguento mais estudar estou aqui no computador desde tal hora aí mostra lá a foto dele tira uma selfie ele no computador estudando e aí ele marca a universidade o que ele espera quando ele marca a universidade ele não espera que eu veja lá que ele publicou ai que bonitinho ele está estudando não não é isso que ele está esperando ele espera aparecer na página da universidade entendeu é esse o vínculo que a gente vai fazer com esse com esse seguidor então ele espera que você que eu chegue ali que ele em poucos minutos depois que ele colocou e marcou a UNEB ele vai se ver na própria página da UNEB porque a UNEB vai republicar aquela aquele aquela a publicação dele então isso dá um engajamento isso dá uma uma satisfação enorme para o seguidor né é um cuidado que ele vai ter com a rede social da universidade e e é ponto positivo tudo isso o algoritmo do Instagram ele está captando ele está percebendo você responde as mensagens você interage com os alunos você reposta o que é marcado o que sua página é marcada então tem um algoritmo tem uma máquina que está por trás fazendo essa pontuação e quanto mais você pontua você segue as diretrizes do 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 Instagram mais ele divulga a sua marca mais ele divulga a sua empresa mais ela vai suas publicações vão aparecer para as pessoas olharem né quando a gente faz uma publicação no no Reels que é a intenção do momento do Instagram é se eu tenho mil e quinhentos seguidores três mil pessoas vão ver a minha publicação porque ele vai ele vai mostrar para três mil pessoas se eu colocar apenas no story duzentas pessoas vão ver então olha a diferença de 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 ferramenta dentro do próprio do próprio Instagram que você que vai divulgar a sua a sua empresa ou a sua a sua marca né é o usuário então se você coloca aí quando você ah mas eu quero colocar também o story não quando quando um seguidor ele entra na sua página para ver o seu Reels que ele foi divulgado mais vezes ele não vai ver só o Reels ele vai ter acesso a parte da universidade e vai ver todas as outras coisas que você publicou também e assim é o que vai acontecendo gente eu falo demais viu que professor tem hora que se ligar não desliga mais né então vocês podem se tiver alguma dúvida dessa parte que eu falei para vocês que a gente que a gente que eu explanei agora um pouquinho vocês podem perguntar viu Marquito alguma dúvida eu quero saber das lives quando estou possível as lives as lives elas 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 funcionam ah bora lá quando você vem aqui para os stories eu não vou conseguir aqui porque ele não vai eu estou na versão do computador mas você vai gravar ele não dá nem opção eu queria saber se vale a pena por exemplo a promoção das lives se tem um bom retorno que hoje em dia é muito simples fazer a live para 3, 4 pessoas no Instagram e é muito interessante assim e ele comunica instantaneamente aos seguidores justamente você você pode ter acesso a live ele na hora da publicação aqui você vai lá nos stories aqui eu não estou conseguindo aqui porque aqui a gente não está no celular e ele não tem a câmera aqui é um emulador da tela do celular mas eu vou falar um pouquinho isso aqui a gente também não vai fazer uma live agora até porque se eu fizer uma live aqui testar ela vai aparecer nas redes sociais ao vivo na rede social mas você pode fazer a transmissão ao vivo pelo Instagram essa questão da transmissão ao vivo é interessante é interessante agora você tem que divulgar isso porque você não vai simplesmente começar uma live e passar o tempo e não fazer aquela divulgação e esperar que a pessoa entre na página da universidade para saber que está sendo divulgado é a mesma coisa é a mesma forma que você usa o YouTube você vai ter um evento você quer gravar o que a gente faz pelo Instagram o que a maioria das pessoas tem uma preferência de fazer uma live no YouTube né ou fazem também no Instagram mas as lives elas vão mais para o YouTube o Instagram você deixa para fazer lives que são mais rápidas que o formato do Instagram ele é diferente do formato do YouTube você consegue abrir uma tela o Instagram ele tem aquela forma a forma de retrato você vai conseguir acessar mas aí você usa o Instagram para fazer lives menores é ótimo fazer a live ótimo fazer a live né agora se você vai fazer um evento um evento você usa o YouTube aquela coisa mais formal se você for uma coisa você está indo ali num projeto de pesquisa está fazendo uma pesquisa quer mostrar os alunos fazendo alguma coisa mexendo na terra o balão de Marcos funcionando é uma coisa de 10, 15 minutos bora fazer uma live para mostrar para os meninos você mesmo pode falar é interessante que tem uma pessoa ali na frente falando estamos aqui ao vivo no desenvolvimento do projeto tal de extensão do professor Marcos nesse momento os alunos estão fazendo tal coisa ter alguém apresentando e mostrar as imagens então a gente usa para esses momentos a live que ela é ao vivo ela fica gravada depois você consegue ter lá no feed quando você vai lá no feed ela está disponível você consegue fazer dessa forma e consegue também fazer de forma sem ser ao vivo você fez a gravação antes você fala não quero fazer ao vivo eu quero gravar primeiro para editar para cortar alguma coisa e colocar depois você também pode fazer a mesma coisa quando você está ao vivo essa aqui vai aparecer aqui em cima aparece um círculo com um playzinho que é para indicar que você está ao vivo você pode também convidar uma coisa que é interessante do Instagram é porque o Instagram ele pode ter várias pessoas ao mesmo tempo eu estou fazendo uma live aqui da universidade e o professor Marco está lá em Natal e eu quero que ele fale alguma coisa também na mesma live eu posso convidá-lo ele pode entrar na minha live entendeu e fica as duas telas para que as pessoas os seguidores da universidade consigam ver os dois as duas imagens então isso aí também dá para fazer é bem interessante utilizar esse recurso eu gosto sempre desse recurso para coisas curtas dentro do Instagram até 10, 15 minutos se você for fazer uma palestra fazer um evento uma mesa de abertura uma mesa redonda um bate-papo com várias pessoas para discutir certo tipo de assunto ou alguma coisa assim você vai para a plataforma do YouTube porque ela é bem mais faltou a palavra agora Marcos me ajuda aí ela é bem mais adequada para esse tipo de evento né isso aí Eric como é que se descobre existiu alguém que escreveu e que falou que tinha que ser assim não a gente vai percebendo pelo uso das pessoas as pessoas usam dessa forma usam a plataforma YouTube para um certo tipo de evento de coisas usa a plataforma do Instagram para outro tipo de evento e de live os próprios usuários das redes eles vão tendo preferências da rede A ou da rede B ou da rede C para cada tipo de evento que ela quer divulgar isso vai acontecendo naturalmente sem que ninguém tenha instituído não não pode ter bate-papo não pode ter uma abertura de um evento de uma mesa no Instagram poder pode o Instagram não está ali não está filmando né eu posso se eu quiser aqui filmar uma mesa e fazer a divulgação e a publicação é a tudo pelo Instagram eu posso né não tem ninguém que me impeça mas a gente vê pela tendência dos usuários de como eles estão usando cada cada ferramenta e a gente segue aquela tendência respondido o Erickson sim não dá munição para o Boleira não viu ele vai passar de um milhão de seguidores para dois milhões não isso tudo Boleira todas essas ações quanto mais você usa as ferramentas ah eu só uso o feed eu só não você tem que usar tudo eu vou fazer agora a gente não tem aqui o que está agora o que você quer utilizar você vai ver que eu posso até depois mandar para Marcos como vai repercutir o primeiro Rios da Universidade que eu deixei justamente para passar agora com vocês é eu vou vir aqui eu vou tentar eu não consigo publicar eu vou publicar ele aqui não aparece ainda a gente não tem Rios aqui ainda no nosso no nosso no nosso perfil eu vou tentar publicar professor oi é para eu entendi aí toda a sua fala e o que você está tentando apresentar com exemplo daquilo que você convive né diariamente na universidade e a gente depois quando concluir o seu raciocínio eu posso fazer um gancho aí do que a gente está necessitando utilizar tudo isso que você vivencia todo dia na demanda nossa de uma disciplina de agroecologia que é a questão da comercialização de produtos orgânicos utilizando as redes sociais aí a gente vai fazer um gancho com tudo isso que você está demonstrando claramente e está sendo de grande importância para o entendimento da gente ok? Obrigado certinho eu vou tentar agora colocar um rios que vocês já a gente já pode até falar você quer divulgar os produtos os produtos que vocês estão produzindo aí esses produtos são para a compra professor? Não é o seguinte existe uma demanda dos produtos agroecológicos a serem alcançados ao consumidor final sem precisar de atravessador e muitas vezes o produtor agrícola não conhece essas tecnologias mas os filhos os filhos dos produtores que estão mais atenados com a usabilidade da ferramenta das redes sociais eles vão aproximar com o uso não só do do Instagram do Facebook e do próprio WhatsApp para poder comercializar então esse tem um poder também de comercialização de venda de marketing do produto entre outras possibilidades de aproximar a parte comercial o produtor e o consumidor pronto então o Instagram que vocês vão criar é um Instagram de informação para venda comercialização de um produto então o que acontece com esse produto ele vai ter que ter apresentação do produto então vocês vão ter que ter levar levar ao seguidor o que vocês vendem certo a importância e por que que o seguidor tem que adquirir aquele produto vai ser um público alvo não vai ser todo tipo de pessoa que vai comprar esses produtos eu acredito que não ele vai ter um nicho de pessoas né então uma coisa que é bem interessante que vocês possam ter são as parcerias com outras empresas que são afins ou seja vamos supor Marcos Vanderleus é da área de agro do agro a gente o que a gente entende que tem seguidores dele que boa parte dos seguidores dele vai estar dentro do mesmo ramo dele certo então o perfil de Marcos é um perfil interessante para que a gente possa fazer parceria ou seja aqui que eu ia falar um pouquinho sobre isso que é quando você marca o Marcos Vanderlei numa publicação que você fez de um produto e o Marcos reposta essa informação que é importante ou ele mesmo falando ou ele mesmo dando essa dica dentro do Instagram dele para que as pessoas dele possam conhecer o seu isso aconteceu bastante quando a gente começou na universidade que eu pedi só uma dúvida em relação quando a gente pesquisa sobre o Reels diz que só são 15 segundos só são 15 segundos mesmo não os Reels eles podem ficar mais tempo do que 15 segundos o que fica 15 segundos são os stories eu vou eu vou postar um Reels agora para você ver eu estou até já estou aqui na parte vocês conseguem ver porque aqui porque o Edson sim o Marcos Vitor fazer uma divulgação de 15 segundos do produto da qualidade do produto ele tem que ter um poder de síntese monstruoso não ele pode ficar mais esse que eu vou publicar agora aqui ele eu vou vou fazer a primeira publicação aqui eu já estou aqui dentro dos rios eu vou buscar já pediu para eu criar vamos começar eu não quero a minha imagem eu quero algo que eu já tenho aqui eu tenho aqui um vídeo da universidade eu vou adicionar já vi bem rápido já vai aparecer para vocês eu já vou avançar o vídeo tem um minuto só para você ver que não é eu vou agora eu vou botar as hashtags uma coisa que é importante que toda publicação você colocar o hashtag porque a busca que os usuários fazem a busca que os usuários fazem às vezes como é que eles vão achar vocês eles vão achar pelo hashtag você vai colocar lá produtos agrícolas vai colocar o nome do seu produto porque se ele chegar lá na busca buscando alguma coisa que você tem para apresentar ou tem para vender ele vai ele vai achar entendeu o próprio Instagram vai mostrar para vocês deixa eu ver aqui agora eu estou aqui colocando aqui as hashtags legendas ok compartilhar compartilhei deixa ele eu estou fazendo no celular porque a gente não consegue usar essa ferramenta aqui no no emulador deixa eu ver aqui na hora que ele atualizar aqui para mim eu vou mostrar para vocês que já vai mudar aqui no deixa eu botar aqui no início então como é que ele vai fazer para divulgar para apresentar um produto a imagem dele o que o Instagram quer o que o usuário quer ele quer proximidade com a pessoa ele não quer que você mostre o produto lá uma foto estática do produto ele quer que você segure o produto ele quer saber quem é você ele quer saber quem é que está vendendo ele quer ter uma relação diferente com a empresa entendeu aquela relação antiga de estática de você ver o produto e você pega ali um telefone e liga para a empresa não ele quer uma relação diferente ele quer te seguir ele quer por isso que hoje quem está nas redes sociais são chamados influenciadores ele quer ser se sentir influenciado ele quer poxa eu gostei desse 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 professor Alexandre não só porque Alexandre está querendo vender um produto está querendo vender ali um me diz o nome de um produto só para eu poder tirar para dar uma ideia aqui para vocês um dos produtos que vocês vão comercializar é um herbicida alguma coisa assim não a questão é a seguinte não não herbicida não Marco por favor não deixa eu explicar existe uma demanda de sete culturas que vão fazer cartilha e entender a comercialização aqui na região do Vale São Francisco a questão é que os produtos agroecológicos hoje principalmente em Rio São Paulo no Sul eles utilizam tem artigos que utilizam as redes sociais para poder comercializar principalmente nesse momento de pandemia para até o delivery existe não que a gente vai fazer na prática o gancho que você falou da importância de utilizar o Instagram em si para a comercialização de um produto agroecológico que é hortaliças frutas e hortaliças é isso que eu o que vai fazer o diferencial quando você usa o Instagram o Instagram ele te dá um algo que é interação com o seu seguidor que nenhum outro que nenhuma outra plataforma ela tem esse poder né o que a pessoa que vai te seguir vai fazer vai ter de vontade de comprar o seu produto porque ela não vai querer só o seu produto porque quando você for lá apresentar a hortaliça a cultura o que você quer mostrar para a pessoa você não vai pensar só aquilo que você quer comercializar o que vai ser comercializado ela quer também as informações que estão vindo através daquilo ali né não é só o produto qual é o benefício que aquilo traz é vários tipos de outras informações elas tem que vir agregadas sobre sobre o clima sobre vegetação sobre a saúde o que é que ele provoca na pessoa o que por que eu devo comprar aquela hortaliça de um jeito que eu não devo comprar de outro uma que tem agrotóxico outra que não tem agrotóxico são as informações extras que você vai trazer junto do que vão que vão vir agregadas ao seu produto o que você está comercializando a informação principal é que ela começa a fazer a diferença exatamente isso se também tem uma selo de certificação orgânica e se ele realmente foi um produto validado justamente aí você pode gravar um vídeo um vídeo no rios lá que é o que está que está chamando minha atenção você não vai só falar mais do produto aí fazer hoje eu quero falar com vocês sobre certificação orgânica você sabe o que é certificação orgânica no nosso país a certificação aí você começa a explanar sobre a certificação orgânica é uma informação que você está trazendo extra ele vai abrir a mente dele para um outro caminho independente de ele comprar o seu produto ele viu que não o portal dele o instagram dele não é só venda não ele tem conteúdo ele tem informação eu aprendo lá eu fico sabendo do que é bom eu fico sabendo do que está acontecendo são notícias que são vinculadas a área de trabalho entendeu então isso que é o importante de você usar é essa interação é essa esse envolvimento que você tem com 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 o o seguidor que vai fazer ele o seu produto ter credibilidade entendeu dentro do instagram que vai fazer essa marca crescer então é isso aí é usar o reels eu acabei de publicar aqui um reels né ele pode ser viu o Alexandre falou que precisa de quantos minutos aí pra poder um minuto pra apresentar o produto um minuto eu acho pouco agora sim você pode o que passa de um minuto já seria interessante uma live né pra você quando você quiser quando você quiser passar muito de dois minutos de um minuto você marque uma live naquele momento convide as pessoas e naquele momento da live você pode ficar um pouquinho mais tempo porque dentro da live as pessoas podem fazer comentários podem fazer perguntas você pode ter uma interação maior o que é que é o aconselho de experiência de você fazer ah vou apresentar um produto e essa apresentação quatro minutos em três minutos você falando as pessoas hoje elas não tem paciência a não ser que elas estejam altamente interessadas naquela informação que você está dando mas elas não tem paciência de ficar quatro minutos três minutos ali escutando ainda mais numa rede social como Instagram quando ela começa a assistir o seu vídeo e ela vê que está demorando muito ela vê nossa ainda falta dois minutos e meio ela passa ela passa a sua publicação pra ver a próxima entendeu tem razão nas entrevistas que a gente dá aqui pra TV um minuto e meio é uma imensidão de tempo não e agora aqueles da TV são 60 segundos esse de neto aqui foi 60 segundos é o tempo ideal quem foi a mesma coisa que eu falei da outra vez Eric como é que você sabe disso não não tem uma cartilha não tem ninguém definiu isso é experiência são as pessoas que convencionaram dessa maneira até 30 até um minuto eu ainda assisto mas passou de um minuto já não tenho mais paciência eu vou mudando porque como é muita informação é muito seguido são muitas coisas que tem dentro do Instagram pra você ver você vai você vai tirar uma tarde só pra ficar passando as informações porque ele tá ali não é só pra ver a sua informação não é só pra ver o seu produto sendo apresentado ele quer ver as outras coisas também ele quer ver as novidades da mídia ele quer ver as informações da TV Oeste do que tá acontecendo na cidade dele que agora a gente vê tudo no Instagram hoje você tem mais acesso a TV local aqui pelo Instagram do que pela própria televisão né eu assisto todas as reportagens e as notícias dentro do Instagram da TV Oeste e não ligo mais a televisão pra assistir notícias de barreiras entendeu até porque tá ali na palma da minha mão eu posso ver na hora que eu quiser agora se eu tenho uma reportagem uma notícia de três minutos eu falo assim não TV peraí meu tempo não é só pra você não eu quero ver as outras coisas eu quero ver o que Marcos tá fazendo eu quero ver o que a Uneb tá mostrando eu quero ver o que meus amigos estão publicando eu quero ver o que as outras lojas estão fazendo eu quero ver quem é que tá na moda quem é que não tá na moda quem casou quem descasou entendeu é muita coisa que tá sendo mostrada ali e tudo tudo ao mesmo tempo então você reduz fale mais rápido as pessoas não tem mais esse tempo de ficar mais do que do que 60 segundos pra assistir um vídeo informativo certo então concentra ah eu não consigo falar tudo em 60 segundos ou divide qual é a melhor forma faz um vídeo hoje trazendo uma parte das informações amanhã você traz outro vídeo trazendo outra parte das informações então você conseguiu fazer um vídeo curto e levar o que você queria falar em dois minutos em dois vídeos de um minuto né é traz hoje no primeiro vídeo as informações essenciais e no segundo vídeo você traz as informações secundárias assim que a gente que a gente tem feito é é dentro da aqui nas nossas redes e também eu faço nas minhas redes nas minhas redes privadas né que eu ainda tenho mais duas privadas a minha pessoal e a da loja jamais um vídeo acima de 60 segundos rios também não colocar acima live tem que ser bastante programada e porque ela pode dar um efeito negativo se você tiver a Uneb por exemplo ela tem 1500 seguidores e eu faço uma live e na live eu não divulguei bem eu não articulei bem com os meus seguidores o que eu vou falar não é de relevância para os meus seguidores o que é que pode acontecer de 1500 pessoas que me seguem até 10, 15 pessoas me assistindo isso não é isso não é bem visto dentro do algoritmo do Instagram ele falou assim nossa ele tem o que 0,02% de público no assistindo ele então ele não está bombando ele não está no auge ele não está entendeu ele não está no topo né então a gente tem que ter esse cuidado também nas lives essa articulação desse efeito nem que a gente fale ó Marcos vou estar com live hoje entra na minha live porque cada pessoa que entra naquela live ali melhora o o algoritmo dentro do Instagram ele vai entendendo olha tem 15 tem 16 tem 17 tem 20 tem 25 tem pessoas que estão interessadas o que ele está falando as pessoas estão comprando e o que o Instagram quer pessoas que são realmente perfis que são realmente influentes entendeu que tem probabilidade de manter a plataforma viva por muitos anos ele não quer aquelas pessoas que publicam que usam a plataforma dele mas que não que não vai dar respaldo e nem e nem força para eles o que é que dá força são os grandes seguidores os grandes seguidores não são os perfis que tem grandes seguidores que tem grande poder de engajamento que são o que é engajamento que você fala é as pessoas se interessarem pelo que você publica Erikson sim então eu estou dando um drible no Instagram que às vezes eu faço uma live e salvo e essa live aí ela passa de de um minuto dois, três fica lá cinco minutos e aí eu salvo no feed aí ela fica lá como um comunicado como informação científica isso porque aí isso aí ela fica lá você pode fazer um vídeo pequeno como é que eu divulgo faz um vídeo menor pessoal olha no nosso feed visite nosso feed tem uma live que foi que foi feita no dia tal que para você que quer saber mais um pouquinho sobre o que ele não esqueça de entrar no nosso perfil aí você dá como é que ele vai entrar está nos stories está nos destaques está no feed né eu vou eu coloco estou colocando aqui embaixo o link para você clicar e direto a publicação não esqueça de dar uma olhadinha você que quer saber mais um pouquinho sobre tal coisa pronto você fez uma chamada bem pequena bem curta você interagiu com o seu público e aquele público que realmente estiver interessado tem um assunto desse lá no feed guardado eu vou dar uma olhada lá porque aí aquele que está interessado naquele assunto é igual como você quer saber de alguma coisa ele assiste um vídeo até de duas horas certo agora não todo o seu público vai assistir um vídeo de duas horas e talvez nem e talvez até quem seja interessado se não souber direitinho qual é o conteúdo que está lá dentro ele não tem paciência de esperar então se você faz a chamada curta e diz tudo que ele vai ver lá aí ele também pode surgir o interesse dele poder assistir as coisas que você deixou lá publicado obrigado obrigado quando eu cliquei aqui o Rios o meu primeiro Rios é esse daqui ele não tinha você vê na hora que eu clico aqui em cima que é o símbolo do Rios que é esse essa telinha de cinema com esse play eu só tenho um que foi esse que eu coloquei do Neto então na hora que eu clico em cima aqui você vê que toda hora está aparecendo aqui pessoas que já estão curtindo eu não sei se a gente dá o play aqui eu não sei se vocês vão escutar o áudio vocês escutam o áudio? não não, né? eu acho que eu estou escutando o áudio sozinho porque na hora do compartilhamento tem que quem é que é porque eu estou colocar aqui vai eu estou eu estou dando play no próprio se vocês entrarem aí no celular de vocês no Instagram da Universidade vocês vão conseguir escutar o áudio mas isso aqui é um Rios aqui são as hashtags que eu coloquei o Neb cuidado Universidade Pública inclusiva popular autônoma plural que são as características da universidade se você jogar a palavra popular na busca do Instagram a probabilidade é foi você, pai? a probabilidade de eles direcionarem vocês a página da universidade ela é muito grande entendeu? então aqui quando você publicou os Rios aqui eu já tenho umas pessoas que começaram a curtir elas começaram a curtir quando eu vejo aqui vocês podem ver que eu não tenho acesso aos insights porque essa página aqui eu tenho aqui acesso que são quantas pessoas que viram não não é aqui não eu vou tentar buscar aqui no vocês vão ver aqui quantas pessoas ele começam a entregar do seu perfil e de perfil e perfil de fora vamos ver aqui ele não está ele não está dando a função aqui no 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 emulador aqui no no computador mas é isso quando você clica ele vai ter uma função aqui que é os insights que você vai clicar em cima ele vai dar um histórico da sua publicação quantas pessoas não necessariamente curtiu porque tem gente que vai acontecer eu posso usar essa questão de curtir para ver se está bombando a minha publicação às vezes sim às vezes não o que acontece a pessoa ela pode assistir o seu vídeo ela pode não curtir não é da área dela não é porque ela não gostou entendeu a gente a gente costuma curtir o que a gente se interessa o que é de nossa área né se eu vejo algum aluno de letras publicou alguma coisa eu vou lá e vou curtir porque é da minha área mas se eu vejo alguma coisa que é de outro curso que não tem nada a ver comigo eu olho lá vejo a publicação mas eu não curto entendeu a gente tem essa a gente tem essa tendência também de curtir ou de não curtir deixa eu curtir logo aqui eu mesmo vou me curtir aqui para a gente mas é isso gente então a gente é essa forma que a gente usa o Instagram né o que é que o que é que vai fazer o seu Instagram ficar grande você se aproximar das pessoas é você criar dentro dessas ferramentas que foram apresentadas você criar o principal passo criar uma interação uma intimidade com o seu seguidor o seu seguidor não quer ver você apenas apresentar um produto o seguidor que dá o NEB ele não quer ele não quer só ver a UNEB mostrando os eventos ele quer uma frase entendeu de vez em quando no novo dia é sempre uma nova chance ele gosta de ver essas coisas não a UNEB ela se preocupa tem uma parte também que é diferente não é só estou cansado de salvar aquilo ali evento coisa técnica não a gente coloca nossos stories de vez em quando aqui ó tem outra frase aqui não há nada como o sonho para às vezes a pessoa está ali lê alguma coisa sente alguma coisa pela universidade com as fotos que a gente coloca aqui de saudade né então ela quer ser movida pela emoção ela quer criar um vínculo afetivo com aquela pessoa que ele segue hoje ninguém segue ninguém por seguir mais uma vez eu falo os grandes os grandes usuários do Instagram que se dão certo eles são chamados influenciadores porque eles têm esse poder de agregar e trazer essa pessoa até a gente então aqui no dia do São João a UNEB tinha o nosso a nossa tradição da nossa festa então a gente traz ali colocou uma foto aqui de um tempo passado falando da saudade de estar ali todo mundo junto novamente porque a gente não vai mais na UNEB então é isso também é importante que vocês tragam essa parte que no dia comemorativo claro que os dias comemorativos de vocês vão ter ligação com com agronomia mas que vocês venham ali dar uma palavra fazer uma publicação dar os parabéns no dia do agrônomo ou qualquer outra coisa que seja relacionada a atividade do foco do Instagram então isso é que é importante sempre estar conversando sempre responder sempre marcar as pessoas peçam no início assim é muito importante que as pessoas que você tem de fluente as empresas que sejam parceiras de vocês ou os usuários que republiquem a sua página porque na hora que você que alguém republica a página de vocês isso também dá um boom no algoritmo e falam assim ó alguém republicou fulano então fulano é interessante para alguém se ela é interessante para alguém ela pode ser interessante para outra pessoa para três pessoas para quatro pessoas entendeu é assim que o Instagram a máquina virtual ela processa as informações de de do Instagram entendeu a gente Eric como é que é isso é um algoritmo a máquina faz isso lá essa percepção toda é impossível para uma mente humana entender como é que como é que é feito isso como é que ele 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 entende essas coisas então o que a gente vai descobrindo são as experiências as pessoas vão comentando a gente assiste um vídeo ali e fala ó tem que engajar aí a gente vai ver o que é engajamento é engajamento é você ter uma relação direta com os seus seguidores é você comentar nos seguidores é você curtir os seus seguidores é você deixar uma mensagem para o seu seguidor é você mandar um direct o direct é o bate-papo viu gente do Instagram é você mandar um direct de alguma novidade para um seguidor é você agradecer aquele seguidor que curtiu uma foto sua uma publicação é é é aquele que comprou que comercializou com você é você ir lá e tirar uma foto dele comprando ou dele adquirindo ou a visita que vocês receberam e colocar ali é é isso que é engajar entendeu é você é misturar o seu Instagram com o Instagram dos seus seguidores entendeu e ter essa essa relação é isso que vai fazer as pessoas começarem a a seguir a seguir vocês e a criar um 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 a criar esse relacionamento e fazer o Instagram tornar o seu perfil grande é o Instagram que faz ele que ele que decide se você vai se você vai crescer se você vai ter seguidor se você não vai ter seguidor até ele tem as punições porque ele pune você quando você faz coisas que não é que não é pra ser feita eu vou dar agora três coisas que vocês não podem fazer que isso tira o engajamento e faz eles eles bloquearem as suas publicações que é você publicou e faz edição nas próximas 24 horas publicou então tem bastante cuidado no ali nos erros de ortografia alguma coisa ali das informações porque se você faz uma publicação e você tem que fazer uma edição do que você escreveu ali naquele momento nas próximas 24 horas ele vai entender ele vai derrubar não sei o motivo Eric por que não sei só sei que ele derruba se ele se ele ir mostrar aquela publicação pra 50 pessoas ele vai mostrar pra 10 é como se aquela publicação ela não tivesse 100% de credibilidade pois ela precisou ser alterada entendeu eles eles têm essa visão a mesma coisa acontece no feed publicou e apagou ou no story você publicou um vídeo ali no story aí você poxa não era pra ter publicado você vai lá e apaga na próxima vez que você publicar ele vai ele vai dar um alcance 30 a 40% menor do que o alcance que ele teria na primeira publicação são coisas do do instagram e que a gente vai aprendendo o que deve fazer o que não deve fazer não Tchau.